Olá, seja bem-vindo! Este é o Momento da Cultura. E neste programa você confere um bate-papo descontraído com os atores da peça mais badalada do momento, a Mamãe Retrô. Tem ainda Entre Abelhas na nossa dica de filme e a poesia de Regina Azevedo. Fica por aí. Em cartaz há dois anos, o espetáculo Mamãe Retrô, da companhia do Eto, vem conquistando mais e mais pessoas a cada apresentação. A peça feita para toda a família faz uma viagem musical pela década de 80 e garante a diversão da plateia. Eu conversei com os atores e você confere esse bate-papo agora. 5, 4, 3, 2, 1. Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plutiflacto Zoom Não vai a lugar nenhum Plutiflacto Zoom Não vai a lugar nenhum Eee, que legal! Essa é a dica de década de 80, é claro. Década de 80, total. Essa é a dica de Daniel Azulá, é de quem é essa? É, Raul Seixas. Raul Seixas, eu me lembro do programa do Daniel Azulá. É, e aí a vinheta era... Era essa a vinheta, não é? A vinheta, os eus do céu, assim, todas as músicas são da década de 80, né? Todas as músicas são da década de 80, muito embora tenha sido uma década que marcou muitas gerações, então são músicas que chegam aos anos 90 até o século 21, né? Mas a base é lá nos anos 80. E aí o espetáculo tem uma hora de duração, uma hora e quanto? Uma hora e vinte de duração, é bem senso. Uma hora e vinte, ou seja, são muitas músicas, né? Foi difícil a escolha do repertório, como é que foi? Foi algo que foi acontecendo aos poucos, né? O espetáculo começou com o repertório padrão, ele estreou com o formato, e aí, quando, durante esses dois anos, a plateia acabou ajudando, né? Poxa, eu sinto falta desse número, poxa, eu sinto falta daquele, poxa, eu acho que faltou esse cantor, fez muito sucesso. Então a gente acabou compensando algumas coisas e foi alterando. Foi um repertório construído democraticamente. Até porque, não é? A maioria aqui não nasceu na década de 80. Não. Vamos entregar a cidade. Todo mundo muito novinho, né? Mas, assim, eu me realizo muito no espetáculo, porque eu fui uma criança e com essa cena da década que ele fez. Então, assim, eu sonhava, eu brincava de estilo, sonhava em ser paquita, e é a realização de um sonho, né? É verdade. Vivo tudo isso no palco, e foi importante, assim, que minha filha tem cinco anos e ela curtiu o repertório, foi novo pra ela. As amiguinhas da escola também gostaram de assistir quando vieram assistir o espetáculo. Então, é um retorno no nosso dia mesmo, e a gente vai passar muito pra vocês. É verdade. E aí pra escolher os personagens também foi difícil, porque eu tô vendo aqui que é desenho animado, tem também... Só pra gente entender, né? Aqui é o Jairzinho do Balão Mágico, né? Música. Aí aqui nós temos a Xirra, desenho animado. Depois o Vitor explica o dele no final. Aí ali a gente tem a Paquita, né? E aqui a Xuxa, que eu tô me realizando comigo com a minha filha da Xuxa, porque eu era, né? Super fã, eu tinha fã-clube da Xuxa, imagina, gente. Eu não vou dizer a minha idade, claro, né? Mas enfim, eu vou passar pra ela, a Xuxa, pra depois você falar um pouco mais. Mas eu quero, cara, eu falo um pouquinho do seu personagem, mas não só desse que tá caracterizado, mas também do que desempenha, né? Durante a peça. Fala você, Brilhinho. Bom, eu faço o Jairzinho na peça, como eu estou aqui, caracterizado. Falo o Jairzinho, um dos meus personagens principais é o Guiminho, que quando tá em cena, a galera vai ao delírio, todo mundo canta, participa. Parece que estão realmente assistindo o desenho ali, com delante de esqueleto e ativa. E fora isso, tem o colegial também, que é uma coisa excelente. Como na época que eu não fui, eu fiz que nos anos 80, o pessoal adorava rock e tal, era uma coisa bem legal, sabe? Eu queria ter vivenciado isso. E fora isso, também, eu faço o parque do Calimbada, quando dança com a Eliane, com o Beto Barbosa. Aí é que a plateia literalmente vai ao delírio. Dança junto, dança junto. E o que a gente pode assistir, então, agora, aproveitar aí desse pedacinho, né? Que ele já disse aí pra gente, já deu uma entradinha. O que a gente pode ver? Eu acho que nós podemos ver o cartão de embarque e desembarque do espetáculo, que é o Carimbador Maluco, né? Essa música de Raul Seixas é a que faz a viagem no tempo, do início e da saída. Tanto que, quando ela toca na última cena do espetáculo, as pessoas sabem que está na hora de ir embora, né? Então, ela volta o tempo, mas depois ela faz todo mundo voltar pra 2015 também. Então, acho que a gente pode ver essa daí. Então, vamos ver, pra começar do início. Vamos lá. Muito legal. E aqui a gente já vai conversar com a Xirra, com a Camila. Camila, fala um pouco dos personagens que você interpreta na R&D. Eu começo fazendo Simone, que é uma verdade, né? O Ipne, o Balão Mágico. E depois tem a Criança, que é ela com a amiguinha. Aí tem os brinquedos da época. Tem o Xirra, que é realmente um sucesso também de espetáculo, de desenhos animados. É colegial, a lambada, a festinha americana também tem um penteado, né? Muito inovador pra época, mané? O maior sucesso é o entre maravilhosos, hein, né? Ah, jura? Quero ver, então. Vamos ver. Foi numa festa cheia de Cuba livre E na vitrola um esquiador Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Festinha americana, muito divertido Vou conversar com a Paquita agora, não, gente Claro, fala dos seus personagens Então, no Mamãe Retro eu faço Gisele, né? Que ela é a irmã de Márcio E Gisele é uma menina super divertida, sonhadora Adora cantar, brincar Como ela tem muitos sonhos Um dos sonhos é ser a Paquita, né? Então ela, no meio do espetáculo Ela realiza esse sonho Então é o máximo Ela fica sem acreditar se brinficando Vendo a Xuxa ali O maior ícone e tal E ela cresce, né? Participa do colégial Dos namorinhos e tal Depois vai pra festa americana E eu também viro no meio do espetáculo Eliana do forró A rainha do forró E também é um número do musical Que as pessoas adoram E cantam junto, dançam É muito divertido Mas a gente vai ver o que agora? Claro A gente pode olhar agora Então a gente pode ver um trechinho De He-Man, né? De He-Man Então vamos assistir, então Dá uma olhada aí E aí, galera Tá na hora do He-Man! No mundo de Eterno É bem distante daqui Na luta pela paz Um guardião vai surgir A força e a coragem Ele nasceu para o bem Os músculos de aço Não serão em rimê Aponta para o céu A sua espada brilhar E entre raios e trovões O campeão nascerá Fagato o seu tigre Vira o gato guerreiro Na luta da justiça Se entregar por inteiro Muito legal Xiu, eu adorava esse desenho A câmera era o nome do Fantasminha? Você lembra? Que era da Fiodecra também Gorpo? Gorpo Gorpo, não Gorpo Era o gato guerreiro Xiu, e a menina adorava Tinha que reprisar Mas agora é a Xuxa Até porque o rimê passava No programa da Xuxa Com o Inerte, o Smento E tudo mais Você também tinha E eu estou aqui Não é a Xuxa, não é a Xuxa Não é a Juliana Ju, fala mais dos seus personagens Então, hoje eu estou aqui de Xuxa Que a gente traz essa questão Da Paquita, da Napa da Xuxa Do show da Xuxa De todo aquele resgate De como era Porque a Xuxa também é algo Que passa até hoje Mas é bom a gente ver lá do início Como é que era Como tudo começou Além da Xuxa também Tem a Angélica Que é o que foi aqui também E assim, na verdade O espetáculo Ele é como se fosse uma continuidade Nós somos alguns personagens Que começamos como crianças E vai crescendo Então, todo Desde o início do espetáculo Até o final A gente passa pelas mesmas situações Desde pequenininhos Brincadeiras O tipo de jogo daquela época De brincadeira Até o colegial Passando por Pelos desenhos Daquela época Que alguns até passam hoje Por isso tudo fica pó amarelo Só que o sítio de hoje É completamente diferente Da década de 80 Então, é muito importante Para as crianças Que assistem esse tipo de desenho Hoje Verem como é que era Naquela época Porque os pais Faziam naquela época Então, é uma proposta Muito bacana Eu adoro o resultado Então, vamos ver a Xuxa? Vamos ver Larier 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 Então, vamos ver Larier Vamos olhar Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vitor, me fala do seu personagem, você tem todo o porquê desse personagem, agora a gente vai entender o meu espetáculo. O meu personagem é muito especial, meu personagem é Márcio, que na vida real é meu pai. Então, esse espetáculo conta a história de Márcio e Jéssica, um casal que se conhece ainda criança, dos pais, e eles vão crescendo, e eles vão crescendo ao mesmo tempo que a cultura, a sociedade, as coisas vão crescendo e se transformando também. Então, o público acompanha esse crescimento de uma maneira muito cronológica. Bailão Mágico lá na infância, He-Man na infância, Xuxa na infância, os interesses vão mudando porque eles vão ficando adolescentes. Chegam na adolescência, vem RPM, forró classe A, Eliane, Beto Barbosa, o namoro no telefone, os lanches, as festinhas americanas, até chegarem aos dias atuais, que é a última cena do espetáculo, que é Márcio e Jéssica chegando ao teatro para assistir ao Mamãe Retrô, porque ouviram dizer que há um espetáculo que conta a história deles. Então, é muito legal, porque o público vê passo a passo e se identifica, porque foi uma década que o marcou. É isso mesmo. Então, ou seja, você que foi aí, a concepção voltou a de você, né? Foi. Veio da minha casa. É, porque eu sempre, eu tenho essa questão das raízes e das lembranças muito ligadas, assim, essa questão muito forte em mim, porque eu acho que tudo que a gente viveu uma vez, o que passou, serve para construir o que a gente é hoje. Então, assim, por trás dessa história toda aí, desse Victor hoje, com 22 anos, tem os pais que se conheceram antes disso, que nasceram, foram crianças, avós, e eu acho que é importante fazer esse resgate, principalmente em uma época onde tudo é muito instantâneo, né? A mensagem que você passa agora, daqui a pouco você não passa mais, já não vale mais. Então, vamos parar um pouquinho e voltar lá para ver o que foi construído. Então, foi tudo muito, muito especial, assim, um texto, assim, que ele me faz muito feliz, assim, muito realizado. Imagino, imagino. Mas, assim, o grupo é Companhia Dueto? Companhia Dueto. Aí, o pessoal está chegando, chegando, ficou grande, aí a Companhia é um grande grupo. Dueto só no nome, porque nós somos, assim, um grande grupo, uma grande família mesmo. Começamos eu e Clara, né? Com o Fantástico, que tem muito feliz conto. É um irmão mesmo, a gente briga com irmãos e tal. E começamos lá, eu acho que adolescentes ainda, né? Claro, devíamos ter uns 17, 18 anos. Começamos com o Feliz Conto, naquela história, assim, do teatro, no início, bem amador, ralando, colocando para frente, tendo a casa, às vezes, nem sempre cheia e aí se esforçando para que se fizesse teatro em Natal. E aí, que o espetáculo assolvou, a gente passou um tempo legal com o Feliz Conto. E aí, a gente parou e pensou que era hora de trazer algo maior, né? E que conquistasse aí um maior número de plateia e um maior número de elenco também. E assim, a profissão de vocês, tem alguns que são somente atores mesmo, a ganha-pão é daí. E outros não, né? Como o Vitor, vocês com certeza estão reconhecendo. Meu colega jornalista, né? Trabalha na Ponta Negra também. Vitor, e aí, como é que é conciliar as carreiras? Eu no início me preocupei, né? Porque essas são duas grandes paixões. Eu disse assim, meu Deus, será que algum dia eu vou ter que escolher? Só que o mais bacana de tudo isso foi conseguir conciliar tudo e descobrir que uma coisa ajuda a outra, né? O jornalista, ele forma opinião e o ator também. Além do que, os meninos também têm profissões bem diferentes, né? Lucas é professor. Fala aí, Lucas, como é que é isso? Ajuda na sala de aula? Ajuda, ajuda. Na sala de aula eu utilizo bastante teatro, até com uma matéria de 5, 5, 5. O 5 é uma matéria que os alunos não gostam, entendeu? Então, uso pouco assim, da comédia, ou coloca o teatro junto da aula, entendeu? Pra poder estimular os alunos a participar da aula, e assim dá certo. E aqui? Eu sou atriz e também produtora, produtora do cinema. Ah, que ótimo. Eu tenho todas as filmes atrás, né? Eu trabalho também no ângua, então assim, eu sou atriz, às vezes produtora dela e... Produtora do sexo, produtora do feminino também. É mãe também, que é uma grande profissão, né? É uma grande profissão, né? A filiata do isso também é bem... A mãe é atriz e é mais sensível, né? Com certeza. Eu sou cantora, além de atriz, comecei como cantora, né? A música sempre teve um presente, acho que desde a barriga da minha mãe, tem focos, minha mãe com a barriga, meu pai tocando, então... Isso eu já nasci mesmo. E comecei teatro na escola, me apaixonei, até conheci o Victor, e daí misturou tudo. Cantora, atriz, é ótimo. Sou uma cantriz. Cantriz, é verdade. Inclusive, fiz uma matéria com a Clara e canta muito bem. Nossa, tá bonita. E aqui, Ju? Ju é atriz e é atriz. Eu sou atriz e trabalho muito com eventos infantis também. Sim, sim. Então eu sou apaixonada pelo mundo infantil, por toda essa alegria, né? Eu gosto de trabalhar com alegria, com criança, com... E a mamãe vai trocar o mundo, deixa de ser, você tá falando pra família inteira, né? Que agrada tanto os pequenininhos como as mamães. É verdade, é um sucesso, todo mundo pensa junto, né? Com certeza. A percussão é grande. As crianças ficam aqui embaixo. E aqui tá com os brinquedos, aqui, da década de 80, como é, Victor? Vamos trazer pra cá. Temos os brinquedos utilizados no espetáculo. Essa velha bola, né? Que em qualquer tempo é marca até hoje. Enquanto ela não for trocada pelos smartphones, né? É verdade, é verdade. Temos aqui o sucesso do espetáculo, que entra logo no início, que é o Aqua Play, pra tentar marcar uma boa, né? E quem não lembra, hein? Do Aqua Play, olha só. Massimo. Temos o velho peão também, que hoje é super esquecido, né? Ele é usado muito no espetáculo também. Isso. E temos aqui uma brincadeira que, com certeza, muita gente que sai em casa lembra, que é o elástico, né? Quem não lembra do elástico? Que aí bastava duas pessoas e uma pilastra pra tudo dar certo, né? Ficava lá, outra segurava, outra pulava. Que perfeito. E a gente vai ver o quê agora? Mais um trechinho. Eu quero ver mais. Vamos ver um trecho agora da cena do colegial, que é do Siena Mora. Aliás, a gente pode fazer assim, a chegada de Top Gun, Tom Cruise na moto, que é um sucesso, né? E depois do Tom Cruise, Siena Mora também, que é muito fofo. Vamos ver, perfeito. Oi. Tô emocionada. Você quer ir ao Cine Nordeste comigo hoje? Assistir Rock Balboa? Oi. Quando você chega na classe e nem sabe quanta diferença que faz E às vezes salto que nem vejo e nem ligo E finjo ser distraída demais Quantas vezes te desenhei, mas não consigo ver o teu sorriso no fim E sigo caminhando pelo recreio Quem sabe você tropeça em mim Você namora E vê você chegar por tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Aê, muito bom. Vitor, veio a pegar logo o Vitor, logo aqui de cara Assim, todo ano, né? A peça já tem dois anos que tá em cartaz, em sucessão, mas quando é Dia das Mães, o negócio bumba, né? Estoura, geral, né? Aí, qual foi esse nome? Mamãe me trouxe, assim, como é que foi isso? Primeiro, explicar o nome do espetáculo. Foi uma coisa que veio muito na época, né? Quando eu resolvi escrever o espetáculo, vai nos anos 80 Anos 80, minha mãe fala muito nisso, né? Era na época do Dia das Mães O espetáculo seria construído por uma sessão única fechada pra uma escola, né? Mas foi uma permissão tão grande Que na outra semana a gente conseguiu já uma pauta no teatro pra começar a fazer sessão E daí não parou mais O espetáculo acontece porque a plateia lá embaixo É um... Assim, ela se compensa, né? É, é verdade, as crianças pequenininhas também participam Porque as crianças conhecem a realidade Que os pais que estão do lado conhecem bem demais Fora que em agosto a gente sempre faz a versão do papai retrô Que os pais não podem ficar de fora, né? Que legal! E aí é o mesmo espetáculo, mas com o foco direcionado no pai Sucesso geral também Então já dá agenda pra agosto aí pra pessoa que vai ligar Agosto a gente estará no terceiro domingo de agosto No teatro Alberto Maranhão, com a sessão aberta Mas durante essa semana inteira, Dia dos Pais Nós estamos abertos para instituições, para escolas, para empresas Todo mundo que quiser fazer desses Dia dos Pais uma viagem ao tempo, né? Pô, que maravilha! Então tá bom, não tá todo mundo aqui Mas eu vou pedir assim, bem humildemente pra vocês fazerem alguma coisa Que tirar essas cadeiras, né gente? Pra eles ficarem bem comitados, pra gente encerrar Com alguma apresentação, é claro que de improviso Porque tá faltando com dois, são dois personagens Que estão faltando com dois atores Que eles são... Tiago e Ranieri Tiago e Ranieri não puderam estar, infelizmente Mas esses meninos estão aqui, muito obrigada Mais sucesso, pra fazer a ceia Muito obrigado! E o parabéns, porque realmente é bom de me relembrar Nossa senhora, essa década inesquecível Foi a década de 80 Verdade, recordar é viver Recordar é viver, é verdade Super fantástico, amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido O cantor e compositor Ivan Lins completa 70 anos E a festa vai ser comemorada em grande estilo com a SESI Big Band O show será apresentado nessa quinta-feira, dia 14 A partir das 8 da noite no Teatro Riachuelo Também se apresenta por lá o cantor Nando Cordel A apresentação é na sexta, às 9 da noite A mostra do filme culto do Cine Clube Natal está de volta A nona edição promove a exibição de quatro filmes De 14 a 17 de maio no Teatro de Cultura Popular, o TCP Na lista de filmes estão os que chegam com a noite e Torso As exibições começam sempre às 7 da noite As bandas For Fun e Dead Fish se apresentam no Arena das Dunas Nesse sábado, a partir das 8 da noite Também no Arena está montado o Mirror Circus Considerado um dos maiores círculos da América Latina O espetáculo conta com 22 atrações O Mirror Circus fica em Natal até o dia 29 de junho O que você faria se parasse de ver as pessoas? Assim o cineasta Ian SBF chama a atenção para uma doença silenciosa E quase imperceptível, a depressão Ver um porchat introspectivo pode soar falso Até porque estamos acostumados a vê-lo sempre sorridente E escrachado nos roteiros de comédia Mas a atuação do Fábio e também o roteiro de Entre Abelhas Tem agradado ao público e a crítica é especializada Enquanto não corre para o cinema conferir, dá uma olhadinha no trem Eu estava no táxi e o motorista sumiu com o carro andando Ele não está conseguindo mais ver as pessoas Espera aí, as pessoas? Antes elas estavam lá, agora não estão mais Não tem um remédio, alguma coisa que eu posso tomar A gente não tem ideia do que está acontecendo O nome disso aí é celibato A gente tem que achar alguém que você não esteja vendo As pessoas que trabalham aqui Você dá 300 reais para o cara dele com cocô Boa noite, até a semana nostra Sai! 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 O que está acontecendo com você? Sai! Queríamos fazer uns testes para ver o que está acontecendo com ele Depende que você está me vendo porque acho que eu posso te ajudar Eu só quero que isso acabe logo As abelhas domesticadas da América do Norte e da Europa Estão desaparecendo sem nenhum motivo aparente Como será? Então, as abelhas Não sei O escritor, roteirista e ator Gregório Durvivier Estará em Natal neste final de semana Para participar do Ação Leitura 2015 Na sexta pela manhã, às 10 horas Ele vai estar na Escola Estadual Francisco Ivo Ente Seto Rosado À tarde, ele participa do Iapois Poesia no TCP O Ação Leitura é uma idealização da editora Jovens Escribas Para saber toda a programação, acesse www.jovenescribas.com.br A edição 2015 do Festival do Sol começa A construção da banda paulista Bexiga 70 e da potiguarra Marmet A abertura é neste domingo, dia 18 de maio A partir das 6 da noite, no Peppers Hall O espetáculo Criaturas de Papel da Companhia Bricoleiros do Ceará Será apresentado em Caicó no sábado, dia 16, às 7h30 da noite No Centro Cultural Adjunto do IAS No dia 18, a peça será apresentada em Mossoró, às 8 da noite No Teatro de Septo Rosado As apresentações fazem parte da 18ª edição do Palco Criatório A Tropa Trupe comanda a garotada no bosque em cena deste domingo A diversão começa às 10 da manhã no Parque das Dunas E esse foi o Momento Cultural Para entrar em contato com a gente, ligue 3232-5965 Ou mande-me e-mail para esse endereço que está aqui no seu vídeo Nos vemos no próximo programa Fique agora com a poesia de Regina Azevedo Um beijo, fica com Deus, tchau! É preciso muita coragem para acordar de um pesadelo Ficar diante do perigo espelho Rugir para si mesmo E se enfrentar